Zé Carlos veio por trás e o Aldo Arpe Filho marcou o pênalti. O doutor Sócrates bateu com paradinha, 1 a 0. O segundo do Corinthians veio fácil. Tiro de meta, Vaguinho ganhou de Alexandre, entrou livre e chutou forte, 2 a 0. Zenon não perdoou e marcou o primeiro do Guarani. O doutor Sócrates bateu com paradinha, 2 a 0. Não conseguiu desviar a bola, 2 a 2. Veio então a prorrogação e o pênalti que decidiu tudo para o Corinthians. Quem bateu foi Zé Maria e com força garantiu a vaga, 3 a 2.